Uma Pátria Perfeita e Beleza É no Céu, é no Céu Essa Pátria de Viva e de Amor Ela está, ó, sou Deus Deus, Jesus, nosso amado Senhor Adeus, Pai, o amor de Deus É a Cristo, ó, reino final É um dia aos céus subiremos E veremos na glória e final É no Céu, é no Céu Essa Pátria de Viva e de Amor Ela está, ó, sou Deus É Jesus, nosso amado Senhor Ao Cordeiro de Deus Cantaremos Essa Pátria de Viva e de Amor É no Céu, é no Céu Essa Pátria de Viva e de Amor Ela está, ó, sou Deus É Jesus, nosso amado Senhor Ao Cordeiro de Deus Cantaremos Essa Pátria de Viva e Amor Obregados, ó, sou Deus Obregados, ali estaremos Ante o trono de Deus Criador É no Céu É no Céu, é no Céu É no Céu, é no Céu Essa Pátria de Viva e de Amor Nela está, ó, sou Deus Deus, Jesus Nosso amado Senhor Amor